Graças a denúncias, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul acabou checando situações em que alguns lotes de leite acabaram sendo adulterados. E graças a essas denúncias e essas questões, no Estado do Paraná, essa fiscalização também deverá ser rigorosa. E aqui em Campo Morão, não será diferente. Eu falo a respeito do assunto com o Marcelo Conrado. Bem, Marcelo, esse trabalho já é feito, na verdade, de fiscalização, mas agora com mais intensidade? É realmente, esse trabalho de fiscalização dos mercados, mercearias e afins que vendem esse produto, ele já é feito no dia a dia. Mas agora com essa denúncia comprovada no Rio Grande do Sul, essa adulteração no leite, aquele leite de caixinha, vamos dizer assim, esse trabalho está sendo mais intensificado, tentando localizar esses lotes que estavam com adulteração. Pelo menos, por enquanto, não há alguma possibilidade de lotes adulterados aqui na cidade, pelo menos? Por enquanto, Marcelo? Por enquanto, nas vistorias realizadas, não foram identificados nenhum dos lotes que estão comprometidos com essa adulteração. Mas o trabalho continua e, em havendo a localização desses lotes, esse leite vai ser apreendido e encaminhado ao Ministério Público, provavelmente, para tomar as medidas cabíveis. Esse fato ocorreu no estado do Rio Grande do Sul e, graças a isso, acabou se desencadeando uma fiscalização mais rigorosa em todo o estado, em relação ao assunto, né? É que esse leite é fabricado lá e ele é distribuído praticamente para o Brasil inteiro, mais aqui para a região sul, mas ele pode chegar no Brasil inteiro esse leite. Então, a fiscalização é mais rigorosa nesse momento, como também foi em outras ocasiões, quando há denúncias de alguma irregularidade. Obrigado. 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 Obrigado.